Depois de tantos anos Desistimos, não lutamos Porque o destino não deixou Ela se arrependeu Voltou atrás e está-nos a ver O destino quer unir Para sempre tu e eu Para sempre tu e eu Se digo a verdade Nunca te posso esquecer Até o recuerdo me abraçaba Cada noite e muito mais Meu corpo deslejava tu calor Diz lá que eu desesperava o nosso amor Oh baby Para sempre tu e eu Para sempre tu e eu Que pena A vida nos afastou Desistimos, não lutamos Porque o destino não deixou Ela se arrependeu Voltou atrás e está-nos a ver O destino quer unir O destino quer unir Para sempre tu e eu 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 Não tenhas medo Eu não volto a fugir Só até quero a ti Só lamento a ti Anda-me, toca-me, beija-me, abraça-me Vamos fugir Que pena Que pena A vida nos afastou Desistimos, não lutamos Porque o destino não deixou Ele se arrependeu Voltou atrás e está-nos a ver O destino quer unir Para sempre tu e eu 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 Antes de mais, João, muito obrigado por assistirem a mais um vídeo, espero que tenham gostado. Subscrevam o canal, façam o vosso like e partilhem, 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 até fartar. Vocês que partilhem, até fartar. Queria agradecer à Patricia Araujo por ter participado nesta prova. Queria agradecer ao Parque Temática. E agora vamos fazer um concurso. Vocês têm de me dizer aqui embaixo nos comentários em que sítio foi gravado este cover. A pessoa que tiver mais likes irá receber um bilhete exclusivo aqui com direito a todas as diversões. Portanto, despachem-se, partilhem o vídeo e quem tiver mais likes irá receber um bilhete. Muito obrigado e tchau.